Nem sempre uma quantidade maior de clientes representa um aumento dos seus lucros. E uma forma de avaliar melhor essa relação é verificar o custo de aquisição por cliente. Você conhece essa métrica? Sou o Guilherme, da Tecnospeed, e hoje eu vou te explicar tudo sobre ela e por que você precisa incluí-la entre os seus indicadores. Só que antes, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum vídeo novo que lançamos por aqui. Você não vai se arrepender. Como você já deve estar imaginando, o custo de aquisição por cliente, ou CAC, se refere ao valor que uma empresa investe para conquistar novos clientes. Ou seja, tudo que é gasto para que novas vendas sejam fechadas. Mas o que entra nessa conta exatamente? Bom, o cálculo do CAC entra nos salários das equipes de vendas e marketing, os investimentos em anúncios pagos e estratégicas de tráfego orgânico. Há infraestrutura utilizada pelas equipes de prospecção e vendas durante toda a etapa do funil. Talvez você esteja se perguntando por que o CAC é importante. Eu te digo que ele está diretamente ligado à saúde financeira da sua empresa. Pensando no dia a dia, pode ser que a sua empresa esteja indo bem, rendendo lucros, e você acha que calcular o CAC não seja tão relevante, já que você tem investido em captação de clientes e novos negócios estão sempre chegando. Mas a questão é que adquirir novos clientes não é a única forma de gerar lucro para a sua empresa. E essa entrada constante de clientes na sua carteira pode estar maquiando a real situação financeira do seu negócio. Se o seu CAC for muito alto, seus lucros sofrerão uma redução. Afinal, essa é uma conta básica de quanto entrou menos quanto saiu. Essa relação, em casos mais graves, pode ser a causa da falência de um negócio. E de uma forma geral, negligenciar o CAC pode impedir a sua empresa de crescer de verdade. Por outro lado, pensar em estratégias para otimizar o seu CAC é uma ótima maneira de aumentar o seu ROI, o retorno sobre investimento, gerando lucro e fazendo o seu negócio girar e evoluir. O CAC propicia a identificação de gargalos e gera insights poderosos para a otimização de processos e estratégias, sendo essencial para a tomada de decisão dos gestores das equipes de vendas e marketing. Agora vamos aprender a calcular o CAC, para poder ficar de olho nele. A conta em si é simples. Você vai dividir a soma dos investimentos em serviços e estratégias de aquisição de clientes pelo número de clientes conquistados. Mas aqui vão alguns detalhes importantes para não errar a conta. Primeiro, você precisa excluir do cálculo todas as áreas que não possuem relação com a aquisição de novos clientes. Segundo, você tem que estabelecer a janela de tempo que será considerada no cálculo. Geralmente, o CAC é calculado mês a mês. E por fim, os clientes considerados no cálculo devem ter sido conquistados por meio de investimentos em vendas e marketing. Depois de descobrir o seu CAC, é hora de pensar em estratégias para otimizar essa métrica. Para isso, você precisa buscar formas de conseguir o maior número de clientes com o menor investimento possível. Não existe uma única forma de fazer isso. E nenhuma receita que funcione para tudo. Mas algumas ideias podem ser ótimos primeiros passos. Como, por exemplo, contratar uma agência de marketing capaz de planejar e executar soluções específicas para o seu negócio e seu público-alvo. Outra opção para reduzir o CAC é aumentar a sua taxa de conversão. Unindo as estratégias de marketing com as políticas de vendas e a negociação do seu negócio. Você também pode investir em estratégias para reter os seus clientes por mais tempo. Inovando nos produtos, na estrutura de atendimento e nas ações de sucesso do cliente. Mas tudo isso só vai funcionar se você acompanhar o CAC de perto. E o que pode te ajudar nesse passo tão importante é investir em um dashboard que vai te dar uma visão eficiente e clara dessas outras métricas de vendas importantes. E aqui na Tecnospeed, temos a solução perfeita para isso. A PlugDash TV. Uma plataforma que exibe os indicadores mais importantes da sua software housing. Com gráficos e dados supervisuais. Ideal para manter você e seus colaboradores informados. E criar as melhores condições para que vocês otimizem as métricas e batam as metas que estabeleceram juntos. Clica aqui nesse card para saber tudo o que a PlugDash TV pode fazer pelo seu negócio. E agora eu quero saber, você já calculava o CAC na sua empresa? Ou vai começar agora a ficar de olho nessa métrica? Comenta aqui embaixo e também clica em gostei se esse conteúdo foi útil. E se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. E aí E aí E